Glória a Deus, bom dia, bom dia, bom dia com Deus pra você, que a paz de Cristo esteja no teu coração, que Deus abençoe poderosamente a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus planos e os teus projetos. Eu quero orar com você nesse instante, mas quero antes disso te entregar uma palavra. Abacuque, capítulo 3, verso 2, diz assim, aviva, ó Senhor, a tua obra. Meu amado irmão e minha amada irmã, por mais que nós, em certos momentos, estamos orando, percebemos que a tonalidade da nossa oração e a intensidade não é aquela que gostaríamos e então entendemos que precisamos de um avivamento da parte de Deus. A nossa oração muda quando o avivamento chega, a nossa vida muda quando o avivamento chega e quem produz este avivamento é o Espírito Santo de Deus. O Senhor diz que nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Então, entenda que nós precisamos deste derramamento do Espírito Santo, deste poder do Espírito Santo, para que a nossa oração seja transformada por este avivamento. Quantas vezes você não consegue orar? Quantas vezes você não consegue ler a palavra? Quantas vezes você não consegue sentir a presença de Deus? E isso são indícios de que você precisa de um avivamento. Às vezes a nossa oração se dá em torno das nossas necessidades e nunca diante da necessidade principal que é buscar a Deus. Por isso, meu amado irmão e minha amada irmã, o avivamento nos aproxima de Deus e nós precisamos clamar ao Senhor por um avivamento espiritual na nossa vida. Você precisa de um avivamento. Eu preciso de um avivamento. Nós precisamos de um grande avivamento de Deus, porque só mesmo um avivamento vai fazer de nós pessoas de oração, pessoas de busca, de intercessão, pessoas que têm sede de Deus. Receba esta palavra no teu coração. Eu quero nesse instante orar com você. Se ainda não me conhece, eu sou o pastor Cristiano Leal. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perca essa oportunidade não. É grátis. Abaixo desse vídeo tem um botão de inscreva-se. Clique aí e clique no sininho. Todos os dias eu tenho algo de Deus para a tua vida. Então não perca tempo e já se inscreve agora mesmo aqui no canal. Clique no joinha e escreva aqui nos comentários e também verbalize. Eu preciso de um avivamento. Verbalize isso e escreva aqui nos comentários. Compartilhe esta palavra com quem você deseja que Deus derrame um grande avivamento. Compartilhe também no status do seu WhatsApp, do seu Instagram. Vamos ao nosso momento de oração. Senhor Deus de todo poder, a nossa oração nesse instante, Senhor se distancia das nossas necessidades físicas, materiais e se aproxima da necessidade primordial, que é um avivamento. Meu Deus, em nome de Jesus, a minha oração, Pai, é que o Senhor venha avivar o teu povo, que o Senhor venha nos avivar, venha derramar sobre nós o teu Espírito Santo. Quantas vezes, ó Deus, não percebemos a urgente necessidade que temos de um avivamento da parte do Senhor. Que o teu Espírito Santo, neste dia, esteja ministrando em nosso coração, esteja nos fortalecendo, nos capacitando, nos ativando, nos avivando, ó Deus, porque só assim os nossos olhos espirituais serão abertos, o nosso entendimento também espiritual será aberto. Teremos, então, discernimento, capacitação, força, autoridade espiritual. Ó Deus, em nome de Jesus, eu oro por esta mulher, eu oro por este homem, esta pessoa que começa o dia, neste instante, precisando de uma palavra, e a palavra do Senhor se chama avivamento, despertamento espiritual, derramamento do Espírito Santo, porque isso fará toda a diferença na nossa vida, ser conosco neste dia, ó Pai, e dar-nos a tua presença, a presença do teu Espírito Santo, o despertamento espiritual e o avivamento tão necessário, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Olha, em nome de Jesus, compartilhe a sua oração, não perca a oração de amanhã, e se quiser ser um apoiador deste canal, é só clicar aqui em seja membro, e você estará sendo um apoiador deste trabalho missionário. Vou ficando por aqui, Deus te abençoe, um forte abraço, e até a próxima.